Vambora rapaziada, show do homem hoje, Rampesco vai cantar Aí, vai ter Jack Honey no palco hoje, porra Chega mais rapaziada, show do Will aqui Tava só brincando, show do Will que vai ter hoje a galera toda aí, ó Rampesco, tá ligado? Daqui a pouco meu mano Wilson vai tá aí cantando Meu mano Vinícius vai tá aí na casa aí, ó Ah, vou ficar daqui, ó, daqui, ó Vou ficar daqui, ó, vou ficar daqui Bem sereno Salve rapaziada, tamo aqui na PIC agora Showzinho na 30 pra 1 naquele PIC E aí, PUC, é E3? Ih, é que é G1, com um susto Calma, calma Vou perguntar mais uma vez, vamos ver se vocês estão ligados Só tem playboy nessa porra Aê, PUC Música Margajita, sangra moi e tur pojo Não, 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 não Tá decominho inteira Música É, rapaziada, vocês estão treinados mesmo. Eu vou lá em cima. 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 E aí eu não consegui gravar, tá ligado? Mas foi isso, rapaziada. Se inscreve aí no canal, vai lá assistir um vídeo aqui que eu mostrei o show do Will completo, mano. Lá tem o show completo do Will. Esse dia aí foi só um show mais reduzido dele ali, fechou? Tamo junto, família. Valeu! Valeu! Valeu!